Desse mesmo, mas não esquece o celular Tem gente que esquece o amor querida, mas não esquece o celular Tem gente que esquece os amigos, mas não esquece o celular Tem clientes que não carregam mais a vida, que só carregam o celular O pior é aquele que não ora sem o celular Tem gente que esquece o celular, que só carrega o celular Tem gente que esquece o celular, que só carrega o celular Diz assim, o celular me fez caminhar